Hoje o presidente Lula participou de mais um Conversa com o Presidente, com o jornalista Marcos Uchoa. No programa, Lula falou sobre meio ambiente, energia limpa, infraestrutura e combate à desigualdade. Confira aí os principais trechos dessa conversa na matéria de Jéssica Gonçalves. Durante a entrevista, o presidente Lula fez um balanço do encontro que reuniu mais de 30 mil pessoas na semana passada em Belém, no Pará, para discutir a Amazônia e meio ambiente. Não é fácil encontrar a solução definitiva porque demanda muito trabalho, muitos anos de trabalho. E porque esse encontro, ele teve como condição e como pretexto a gente preparar os países que são amazônicos para a gente levar uma proposta sobre floresta para os Emirados Árabes no encontro na COP28, que vai se dar em dezembro, nos Emirados Árabes. Lula também cobrou a contribuição de países ricos para a preservação da floresta amazônica e destacou que o Brasil vai priorizar a produção de energia limpa. Só em energia, só na transição energética, nós vamos gastar o equivalente a 540 bilhões de reais. Investimento para produzir eólica, para produzir solar, para produzir biomassa, para produzir biodiesel, para produzir etanol, para produzir coisas que possam significar que a gente vai ter uma indústria verde. O que é uma indústria verde? É uma indústria que é tocada a energia elétrica, que não depende de petróleo, que não depende de carvão, que não depende de coisa poluente, que depende de coisa limpa. O presidente falou ainda sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai investir mais de um trilhão e meio de reais em todo o país. As obras que estão começadas não podem parar. Nós encontramos 14 mil obras paradas. Você sabe o que é 14 mil obras paradas? Nós estamos retomando todas elas para que a gente possa tirar o Brasil da fotografia de um canteiro de obras paradas para um país com uma fotografia de obras funcionando, trabalhadores trabalhando, ganhando salário. Lula também falou sobre os próximos compromissos internacionais. Na semana que vem, ele vai à África do Sul para participar da cúpula do BRICS, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além de meio ambiente, o encontro vai tratar também de temas como a desigualdade e a paz. Nos BRICS, nós vamos discutir a questão da desigualdade, vamos discutir, nós temos que discutir a questão da paz. Não é possível que a gente não discuta, ou seja, não é possível que não haja um momento em que a Rússia e a Ucrânia sentem para conversar e parem de se matar. Ou seja, uma guerra que só destrói aquilo que demorou ano para ser construído. Então, é preciso encontrar um caminho. Qual é o ponto, qual é o denominador comum para a gente poder parar essa guerra?